Ei rapaz, ei! Tu mesmo que tá aí se achando, tu sabe o que é o não? Vou te ensinar. Não é igual a não. Se ela disser não, é não. Aí tu pega o teu fora, segue tua vida, evita confusão e todo mundo se diverte. Aí sim! Com respeito, é massa. Importunação sexual é crime. Governo do Piauí. Secretaria das Mulheres. Obrigado.